Instrumental aqui em cima Mais um, eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Mais um, eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Eu tô andando no espaço, voando com os braços Vou cheirando cangote, vou brincando de amassa E você tá jovem, novinha, eu tô tão bem E quando tiver idosa eu te juro te amar também Me libera, nega, deixa eu te amar Me libera, nega, novinha, vou te sentir Me libera, nega, vem, nega, pulando Eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Mais um, mais um, eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Novinha, mais um, mais um Eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Novinha, mais um, mais um Eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Eu vou andando no espaço, voando com os braços Vou cheirando cangote, vou brincando de amassa Você tá jovem, novinha, eu tô tão bem Quando eu tiver idosa, eu te juro te amar tão bem Me libera, nega, deixa eu te amar Me libera, nega, novinha, vou te sentir Me libera, nega, vem nega pro lotum Eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Novinha, mais um, mais um Eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Novinha, mais um Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um Vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um, viu? Mais um, mais um, mais um